Muito bueno! Vamos dar continuidade então aqui. Agora pessoal vou mostrar uma coisa que os celulares, os aplicativos móveis, a questão de multimídia, de imagens, é uma coisa muito presente nesses dispositivos, nesses aparelhos. Então eu vou mostrar aqui bem rapidinho qual o idget que tu pode estar utilizando para você simplesmente visualizar, mostrar uma imagem. Bem simples pessoal, deixa eu pegar aqui, depois aqui da Universidade Ubra, deixa eu ver como é que tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, vou botar aqui depois do botão gravar, quero botar uma imagenzinha depois do meu botão gravar, vou botar aqui, aqui assim, tá, aqui, vou botar depois do meu botão gravar. Opa, desculpa, daí tá aqui o meu botão gravar, que agora eu me perdi aqui, salvar aqui, estão vendo? Vamos botar aqui. Muito simples pessoal, tem aqui um image view, certo? Então esse cara aqui que eu vou estar utilizando, deixa eu já vou fechar ele aqui, então aqui eu vou colocar o seguinte, image view. Primeira coisa, eu vou importar uma imagem para que eu possa estar utilizando ela aqui, né, botão direito do mouse, import, file system, você vem aqui em general, file system, next. Da mesma forma que eu já mostrei em outros cursos, só que, bom, eu não lembro aqui direito dos meus arquivos, deixa eu ver qual que eu tenho aqui dentro de minhas imagens aqui. Pessoal, vou pegar esse imagens, esse cara aqui, Neri2010JPG, certo? Aqui tá toda a minha família, aqui em irmãos, quer dizer, tá faltando uns ainda, né, esposa, filhos. Vamos lá, Neri2010, vamos pegar esse cara aqui, tá? Então, vamos lá, onde é que tô? Pessoal, imagens, minhas imagens, pessoal, aqui, ok. Aqui vai aparecer, vou pegar esse Neri2010 aqui, vou dar um finish. Pronto, tá aqui, beleza, sem estresse nenhum, certo? Já está aqui. Bom, então agora eu quero estar visualizando esta minha imagem, tá ok? Vamos colocar, então, aqui, tu pode colocar aqui um Android ID, vou copiar isso aqui tudo. Ctrl C, tá? Vamos colocar um ID aqui, onde a gente poderia colocar... Imagem. Aqui, nesse caso aqui, não preciso me preocupar com nada, né, não precisa me preocupar com nada, né, não precisa estar me preocupando com nada. Bom, o que mais que eu posso colocar aqui? O tamanho aqui, tanto o art quanto o h, a gente vai colocar o wrap content para ele ocupar só o espaço que ele realmente precisa, certo? Só o espaço que ele precisa. Tá aqui, foto, imagem, só para não ficar. E aqui, então, em vez desse texto aqui, como não texto é uma imagem, eu vou passar um caminho, src. Esse caminho aqui, pessoal, olha só que interessante. Pra mim, a imagem, eu coloco, então, o drawable. Que é, no caso, esse cara aqui, ó, drawable, bem como tá lá. E aqui, agora, eu coloco, simplesmente, o nome do meu arquivo que contém a imagem. No meu caso, aqui, é neri2010, certo? Deixa eu fazer aqui. E, para mim, é felicidade, então, aconteceu o primeiro erro aqui. Fazia tempo que não dava um erro, né? Aqui, ó. Bom, é bem simples, ó, erro. Vamos lá, vamos ver. Vai aqui e mostra. NoSourcing identificou o atributo SCR no pacote Android. Claro, não é SCR, é SLC, né? Muito bem, o cara já está meio dormindo, né? Então, isso faz parte. Vamos rodar aqui esse nosso projeto, pra nós testarmos, então, a aplicação. É muito simples, pessoal, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos abrir aqui. Está abrindo aqui. E está aqui, ó. Apareceu aqui o neriZone. Ficou meio grande. Eu poderia até ter pego uma imagem menorzinha e ele ia ocupar só aquele espaço daquela imagem lá, certo? Mas, de qualquer forma, aprenderam, então, a inserir imagens aqui dentro, certo? Aproveitando, já que eu estou fazendo referência, então, aos alunos que querem participar das videoaulas, Então, agora vai o... Está aqui o camarada. Esse aqui é o André Emílio Simões, de São Manuel, São Paulo. Está dizendo que comprou umas videoaulas e está esperando outras. Vai a foto. Está aqui, então. Um abraço para o André Emílio Simões. Está aqui o camarada. Valeu? Pessoal, então, obrigado. Até a próxima videoaula. Um abraço e tchau. Tchau.